Tá arrumando aí, mamãe? É. Deixa a cadeira quietinha, senão o gatinho vai se assustar, deixa assim, tá bom? Tá. Depois eu já falei. Você o quê? Já fiz, depois eu já olhei, já vi como é que ficou. Ah, tá. Tomou banho, não tomou? Tomou. Tomou banho? Tomei de manhã. De manhã? Mas de manhã ainda. É, ó aqui, ó. É. Que horas tem aí? Quinze. Quinze? É. Ah, então tá. Você já tomou café, né? Que hora que você almoça? Às quinze horas. Às quinze? Então já tá na hora de almoçar? É. Tá nada. Tá na hora, não. Você tomou café ainda agora, tá cedo ainda. É. Né? Então tá bom. O que você gosta de comer, mamãe? É o quê? O que você gosta de comer no almoço? Gosta de macarrão? Não. Não, né? Gosta de feijão? Gosta. Gosta, mãe? Gosta. Gosta de carne? Sim. Muita carne? É. E frango? Frango também. Legume? É, é, legume. Fruta você gosta? Carina saiu que era escordidél. É escordidél? É. E vem cá, fala pra mim uma coisa. Qual é a fruta que você gosta? Qual é a fruta? Fruta. Eu sou eu. Não, eu quero saber quais são as frutas que você gosta. Gosta de laranja? É. Fala, quais são as frutas? Laranja. O que mais? Coca-Cola. Coca-Cola? É. Ah, nada. Tu adora uma Coca-Cola, né, mamãe? Gente, é louca por Coca-Cola. É. Eu boto um copinho assim, mas ela fica se tiver... É. Né, mamãe? É. Gosta de uma Coca-Cola, né? Gosto. Quando eu era criança, meu pai só quase me matava. Teu pai quase te matava porque você bebia muita Coca-Cola? É. É, nada. Ele precisava de muita coisa pra ele viver, né? Hum. Aí ela fez a festa e eu não voltei, não. Não, mamãe, não voltou? Aí eu fui na missa, né? Na missa. Aí quando eu cheguei em casa, meu pai falou. Minha filha, por que você tá assim tão triste? Eu te digo, não, papai, eu tô cheio de gente. É, mamãe? É. Você lembra do nome do meu avô? Me lembro. José? É. Marco Lino. Linda Silva. Muito bem. E sua mãe? Minha mãe é Dona Irene. Não é não, é Dircila. Dircila Monicil. Muito bem. É minha mãe. É sua mãe. E você? Minha avó. Sua avó? É. Não, não é não, sua mãe. Dircila é sua mãe. É, não, é minha mãe. É sua mãe. Dona Irene. Dona Irene é minha sogra. É. Né, mamãe? É. E me fala uma coisa. Você vai almoçar hoje o quê? O que puder, né? Ah, o que puder, né? Mamãe, você vai comer tudo, não vai? Tudo. Não vai deixar comida no prato, não, né? Não, de jeito nenhum. É, tem que comer tudo. Comer a sobremesa. É. Né, comer as frutas, não é? É. Né? Hoje você tá muito bem, tá calminha. Graças a Deus. É, isso aí, né? Deus tá sempre aqui com a gente, né? É. Isso aí. Então tá bom, mamãe. Tá. Eu vou sair daqui a pouquinho, você vai ficar aqui com a Nath, tá? Porque hoje tá muito calor. É. Eu vou ter que trabalhar um pouquinho, só duas horinhas. Depois eu volto pra ficar com você. Hoje não botou brinco, né? Não. É, você quer botar? Se tiver. Mas tem, é porque eu guardo, porque se eu não guardar, some, né? É. Eu guardo tudo lá nas minhas coisas. Todas essas coisas assim, eu boto porque eu sei que ela é vaidosa e ela gosta, mas ela não lembra de botar, entendeu? Eu que arrumo ela assim, bem linda, de colar, de brinco, mas depois que ela, quando eu percebo que tá apertando, porque ela não tem a orelha furada, quer dizer, tem furada, mas rasgou, então ela usa brinco de pressão. Aí quando eu percebo que tá machucando a orelhinha dela, eu tiro e guardo, porque se eu não guardar, some. É. Né, mamãe? Você faz o que com os brincos? Meu pai manda eu botar no meio. É, mamãe. Seu pai manda, né? Você é muito obediente, né? É. Você é uma mocinha bem obediente, né? Tem 15 horas. 15 horas, 15 anos, né? É. Sabia que você vai fazer aniversário mês que vem? É. É? 31 de 12. É, 31 do 12, isso mesmo. É. A gente vai fazer um bolinho, vai filmar pros seus amigos do canal verem, você cantar parabéns, não é? É. Aí você vai fazer oitenta e quatro. É, isso aí. Oitenta e quatro anos, sabia? É. Sabia? Sabia. É? É. Tá bom. Olha que sorriso mais gostoso. É. Né? É. Então tá bom, mamãe. Fala assim pro pessoal. Tchau, pessoal. Já tô indo. Tô indo embora. É. Isso mesmo. É isso aí, gente. É um videozinho da mamãe aqui toda bonitinha. É. Se você gostou, dá um joinha e compartilha meu vídeo. Tá bom? Tá bom. Beijos.